Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar essa receitinha maravilhosa de café cremoso. Olha que lindo que isso fica. Bem cremoso mesmo pessoal. Olha, eu faço isso aqui acho que a terceira vez. Eu vi um vídeo no YouTube e resolvi fazer e estou amando. Essa é a terceira vez que eu estou fazendo. Olha aqui. E são ingredientes tudo facinho pessoal que a gente tem em casa. O mais complicado assim que eu falo é só o café, né? O café solúvel. Mas pelo menos aqui onde eu comprei eu paguei acho que menos de 4 reais. Olha que lindo que fica, ó. Olha que lindo que ficou isso aqui. Então meus amores, bora preparar mais essa receitinha aqui. Essa que é babado. Olha isso aqui. A quantidade que rende. Rende muito. Eita. Já irá caindo aqui. Aí sim ia render bastante. Então bora lá pessoal preparar. Vamos comigo? Então roda a vinheta e vamos lá. Bem meus amores, então a gente vai precisar de... Só um minutinho aqui que o celular tá querem cair. Ó. Duas xícaras de açúcar. Vou colocar aqui uma. Duas. Vão precisar de 50... Aqui ó. 50 gramas de café. 50 gramas. E vamos precisar de 200 ml de água morna. Não precisa pessoal deixar ferver muito, né? Vai ficar com gosto de queimado o café. Então deixa só amornar e coloca, tá? Aqui ó. 50 gramas. 50 gramas. Ó. 50 gramas não. A louca. 200 ml de água morna. Agora é pôr pra bater, tá? E isso aqui vai deixar ele batendo aqui 15 minutos, tá bom pessoal? Pra ele engrossar bastante. Ficar uma mistura bem grossa, bem homogênea, tá? Então bora lá. É. Bora lá. Vamos ligar também a batedeira na energia, né? Porque se não ligar não funciona. Bem meus amores, ó. Aconteceu um probleminha ali que não tava funcionando na tomada ali da cozinha. Eu trouxe aqui pra bater aqui na sala mesmo. Então isso aqui, a gente vai ter que deixar ele batendo aqui por aproximadamente 15 minutos. Aí quando tiver pronto eu volto a mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar bater em velocidade máxima, tá pessoal? Bem meus amores, olha. Ficou pronto aqui, ó. Agora eu vou pôr essa mistura em uma tapoia com tampa que eu vou pôr ela no congelador, tá? Olha que lindo que ficou, ó. Aí pessoal, isso aqui ele dura de... depende da quantidade que a pessoa também focou, né? Mas ele dura de até uns... até uns 3 meses, tá? E pode deixar na geladeira se durar esse... se vocês conseguirem deixar ele durar esse tempo todo. Se não consumir antes, ele tem validade de 3 meses também, tá bom? Deixado no freezer, lá em cima, né? No congelador, tá bom? Aqui, ó. Aqui. Olha que lindo que ficou, ó. É. Bem, ó, eu mormei um leite e coloquei uma colher dessa aqui, ó. Agora é só mexer aqui, que o leite tá bem quente. Ó. Mistura bem. E eu coloquei muito leite, né? A gente fica igualzinho àqueles... Aqueles cafés que a gente toma em padaria que a gente paga bem caro aqui. E eu amo café, então eu não fico sem café, entendeu? Então, tipo, eu saio pra ir no centro resolver alguma coisa, eu tenho que tomar café. Então a gente acaba pagando tão caro... Por uma coisa que a gente não pode ficar sem, né? Eu, pelo menos, não posso... Enquanto eu não tô conseguindo ficar sem meu café. Olha aqui como ficou, ó. Isso aqui fica uma delícia. Minhas crianças amam isso aqui, ó. E eu mais ainda, né? Porque eu sou viqueada em café. Tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.